Fazer chamadas de vídeo pelo WhatsApp tem sido um ótimo recurso para quem quer continuar mantendo contato com amigos e familiares mesmo à distância. Dá só uma olhadinha. Se você quiser fazer uma chamada de vídeo em grupo pelo WhatsApp, você primeiro tem que escolher um contato para ligar. Quando a pessoa atender a chamada, basta tocar no ícone de mais aqui no canto da tela e selecionar o contato que você quer adicionar à conversa. É importante lembrar que o app de chamadas só permite que quatro pessoas façam parte da videoconferência ao mesmo tempo. Se o criador da chamada de vídeo quiser deixar a conversa, não tem problema. É só sair do grupo que os demais participantes dão sequência à conversa sem que haja queda da videoconferência. Se quiser saber tudo sobre o WhatsApp, é só ficar de olho aqui, no Tech Tudo.